Comunidade nebedurante nehele iamacelidum tacitolo lakon aihang no laia acessu babê impacto husi inundação nebe acontece ia domingo madrugada. Autoridade evacua ona vítima balum bafate inseguro, maibê ia família besic atusat makhele na fate ia macelidum ia ter sacalang comunidade iadili no mos governante balum fornece a hang no bemos bavitima sirak atubele consumo ia loran rua catolo nelaran. Kada umakai ngida iha neba tampa labela saimai hane tamta sosamodo botututu labele otuana anta pelemunista fo ba umas serenebemak bokan boben nakonu ita fo umayda fo sakaide perserbelte in to o loran da rua catolo hane sangne tambe itatu bamai bamai hane itine rohe nebe rohe serenebemak ohingi tamambuliza mayane tamba iha itene iha ligasang ba kolega serenebemak iha rohe di larang ne sirak me ajude adadauko di ve transporte fosfobene bahan nabam mas aban sirak most in khalifal actudia e ser selo tampe tante tambe dinemak a te fokei dan fosfobar per pelmenus bele ousa ba loran rua catolo hane si kuicil oho bemos bemos ne ohingi ita ahokuli ono hoa ministro pcm pera abang ita continuu a drop bemos liriuba hemo tamba pelmenus iha benetik beide par sirabel hemo sirabel teing u buka meyo san saper belteing mas hemo ne agoneng ita continuu a ajudan afaten sing ohing total eha ne quaze ane itenea prosima saundet nasa itenea estima saundet ne quaze iha mil quatroscentes portanto ene afetane quaze trezentus quatroscentes se dan sa ne portanto e te te ekipa se da khalifika saun ba iha uma sirene bema stragus mas importante ba iita agoradau ne i tenia a ação imediata nema fo apoio va sirapara sirabel le hane hore sustenta sirene mores inuna saundene ema hoto tenea responsabilidade liliu sida daun sirene bema khele hidil larang sirema kita bela ajudan e te ajudan ma kaza uen indade sangam ea identifika kataq familia si remasin lidon e su certetepes ake sube sirala iha tinggi ujarro ibarak maca lugger roh para tula siras hai sinaba mai para belbuk gajang ibalomos moras tinggi tunoh roh tin-ting emasai may nebe ae ame uin konvoka malu bolu malu kolega seira usi looutniang loka siramos mai toni lopes soni ekipa ewan servis Para o ministro interior, incluindo o senhor ministro Fidelis, nós temos que fazer uma presença para o ministro de FOL. Nós temos que distribuir uma presença para a comunidade que não estão lidando. Obrigada em Gmin, que estão taisando, e que estão taisando as famílias que estão lidando. Nós temos que ter todo o lado. Atulori apoiu da comunidade de Sira, ia masih lidung, precisa usá-lo, maibedalang idanei ia mos nirrisku rasgik, tamba tuir abitante ia lagu atasitolu ia lafaik. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. 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 Amin.